Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Com exceção de sociedades como a indiana, que é regida ou estruturada no sistema de castas, o que encanta a sociologia é o fato de que o homem, mesmo nascendo em uma cultura pobre, pode trabalhar ao longo da sua vida, no sentido de superar essa condição de pobreza, de miséria e assim por diante. Embora se diga que o ser humano é o único ser social, não se pode dizer que ele é o único ser sociável, uma vez que nós vemos pequenas sociedades estruturadas entre abelhas, copins, formigas, lobos e aves migratórias. É para se estudar o homem, e no sentido de compreender toda a sua construção social, política, econômica, teológica, que as várias ciências sociais e humanidades se juntam para pesquisar então esse fantástico ser. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vem e eu só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar Sociologia, antropologia, política, economia, filosofia, direito, teologia São então as chamadas ciências sociais e humanidades Cada uma delas estuda um aspecto humano Uma característica do homem Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vem e eu só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida Mas se o ser humano é o único que pensa a própria existência E é o único que consegue estruturar sociedades realmente racionais Devemos ainda perguntar Se em relação ao ser humano A guerra, a fome, a pobreza, a violência São também características do ser humano Ou seriam, e já do ponto de vista filosófico Uma ausência de sentido Ou mesmo de racionalidade Se pensarmos no aspecto político A questão da corrupção do Brasil Devemos então nos questionar Se isso se daria em relação A falta de maturidade política e econômica do Brasil Ou mesmo se existem outros fatores E portanto outras ciências auxiliares Que propiciariam a compreensão do ser humano Contudo não é tão difícil explicar a situação de pobreza Ou miséria do Brasil Se nós percebermos que o brasileiro De tudo que possui ou ganha Tem que devolver ao Estado Em forma de impostos Em torno de 47% do seu ganho Então nós percebemos que o indivíduo Que vai a um supermercado Seja ele pobre ou rico E ao comprar determinado produto Devolve ao Estado esses 47% do seu ganho Perceberemos então que o mais prejudicado É aquele que menos tem Então por isso no Brasil A superação da condição de pobreza É algo tão necessário Porém tão difícil De ser alcançado Uma vez você me fez uma pergunta O que faz você ficar nervoso Quando acorda suando no meio da noite? Ainda quer saber? Eu andei pensando Andei pensando muito Não é o trabalho Adoro meu trabalho Eu sempre adorei o meu trabalho É o jogo O jogo, Ida E eu era tão bom nele Fiz com que as pessoas certas gostassem de mim À noite eu verificava a lista na minha cabeça Eu sou legal com o Ben Hillard Eu sou legal com o Dr. Josephson Eu sou legal com as pessoas que podem me ajudar Eu sou legal com as pessoas que podem Que podem me ferir Ninguém me achava um fraco Ou um perdedor Não havia ninguém que eu ofendesse Ninguém que eu amasse Esse jogo, Ida E adivinha só Você me ensinou a viver fora do jogo Você me ensinou a viver E sabe o que me assusta ainda mais? É eu estar voltando Me perdoe-me Me coloque de volta no jogo Eu vou fazer você gostar de mim de novo Eu vou fazer o trabalho Eu vou fazer todo o trabalho Mas me coloque de volta no jogo E você quer saber por quê? Você quer saber a psicologia por trás disso? Preste atenção Porque eu sou bom nisso E eu estou tentando Não dizer adeus Eu vou fazer você Vou fazer você Legenda Adriana Zanotto